Então, a mistura, né, nós temos como gás ideal, até porque as pressões atmosféricas são baixas, né, então, e quanto mais rarefeito, mais ideal fica, né, o comportamento, tá, então, quando a gente tem, né, uma mistura de gases, né, com o comportamento ideal, né, da mistura, nós temos aí a pressão componente, né, que seria a pressão que o iésimo componente teria caso ele fosse submetido à temperatura da mistura e ao volume da mistura, tá, então, esse numerador aqui, né, ele é a pressão componente, né, o denominador é a pressão da mistura, né, então, se a gente faz essa conta, pelo fato de ser um gás ideal, né, isso tudo simplifica para a quantidade molar, né, a quantidade de matéria da iésima espécie pela quantidade de matéria total da mistura, né, isso é conhecido lá como a fração molar, né, vamos lembrar que esse y é a fração molar do componente i, né, ou seja, é, se eu fizer essa conta e outra conta parecida, né, fazer vi subv da mistura, o volume do iésimo componente na pressão e temperatura da mistura, dividido pelo volume da mistura também vai dar o mesmo resultado, né, lembrando lá, né, das misturas de gases, né, então, essa equação aqui, né, diz que a fração molar é igual à fração de moles, né, né, essa última aqui é por definição, né, essa aqui é a definição de yi, né, isso é igual ao volume componente e é igual à pressão componente, dividido pela pressão da mistura, né, então, nós temos que pi, isso assim, é a pressão componente, esse termo yi, pm, que é a fração molar da espécie i, vezes a pressão da mistura, é chamado de pressão parcial, tá, então, para um gás ideal, pressão parcial e pressão componente são a mesma coisa, né, ora, basta eu passar o pm multiplicando para lá, né, eu tenho pi igual a yi pm, né, então, tá provado já, bem simples, né, então, se eu aplicar esse conceito, né, para o vapor do ar atmosférico, né, eu vou chamar isso de pressão de vapor, tá, então, a pressão de vapor, né, dada aqui como sendo a fração molar de, da água, né, da mistura, né, no correspondente ao ar atmosférico, tá, então, a pressão do ar mesmo, né, pressão do ar atmosférico, pressão absoluta, né, termodinâmica do ar, então, a pressão de vapor, pvzinho, vai ser a fração molar vezes a pressão total, né, e, para mostrar que o p é a pressão total mesmo, né, vai ser a pressão componente do ar, mas a pressão componente do vapor, né, lembrando que essa dicotomia aqui se dá porque a nossa modelagem, né, pelo slide anterior, nós modelamos o ar atmosférico sendo ar seco mais vapor, então, então, aqui nós já temos algumas equações, né, e essa aqui é importante, né, então, agora vamos definir, né, umidade específica do ar, né, então, a umidade específica também é chamada de umidade absoluta, né, então, depende do autor, né, ele vai referência mais absoluta ou específica, né, quando eu aprendi, se não me engano, foi com o Moran, né, Shapiro, né, era umidade absoluta, 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 e o Sérgio usa mais umidade específica, né, por que que o Sérgio usa específica? Porque ele tava dividido por massa de ar aqui, né, então, por isso ele chama de específica. Aí, por que que o outro autor chama de absoluta? Porque você pega o valor absoluto da massa de vapor, entendeu? Aí, por isso que tem essas duas nomenclaturas, né, então, eu aprendi de um jeito, e agora a referência que eu tô usando, usa de outro, então, pode ser que eu fique usando as duas aí, né, intercambiavelmente, né. Então, umidade absoluta ou específica, né, ah, e tem mais um termo aí, né, também chama de relação de umidade, mas vamos procurar usar mais esses dois aqui. A gente chama de ômega, né, e é definido, né, então, igual por definição, ou seja, a massa do vapor da mistura dividido pela massa de ar. Como as pressões são baixas, né, a gente vai considerar sempre o comportamento ideal, né, então, esse ômega aqui fica, a massa do vapor é PV sobre RT do vapor e do ar PV sobre RT. Então, o volume é o mesmo, peraí que não era bem essa ferramenta que eu queria, né, eu queria essa aqui. Tá, então, o volume simplifica, né, porque eles são o mesmo, e a temperatura da mistura é igual à temperatura de cada componente, tá. Então, aí, esse RA vai pra cima, o RV vai pra baixo, fica, né, sendo essa relação aqui, tá. Lembrando que, esse, a constante do gás, do ar e do vapor, né, da água, ela é R universal dividido pela massa molar, né, então, a gente também pode escrever essa relação aqui, né, deixa eu colocar o arpão aqui, também pode escrever dessa forma aqui, como sendo a massa molar do vapor, vezes a pressão do vapor, dividido pela massa molar do ar, vezes a pressão do ar. Então, aqui você tem essa, nesse tipo de mistura, né, como a gente vai falar sobre condicionamento de ar, a gente não vai falar de outros vapores, né, então, essa razão aqui, ela vai ser usada extensivamente, né, então, já é dado o valor dela, né, então, tá aqui a massa molar da água, né, 18,015 kg por quilomol, e do ar, 28,97 kg por quilomol, né, então, já corta aqui as unidades, né, e essa conta, 18,015 por 28,97, vai dar aproximadamente 0,622, né, e esse 0,622, vocês vão ver em várias equações aí, né, então, aqui só que deixar bem claro de onde que tá vindo, né, então, é meramente a razão entre massas moleculares do vapor e do ar, né, se, sei lá, em uma outra aplicação, você tiver vapor de outra coisa no ar, né, por outras aplicações, aí vai ter que ajustar esse coeficiente aí, como sendo a massa daquilo que é o considerado vapor, né, naquela aplicação, pela massa do ar, né, já não vai ser necessariamente 0,622, então, né, continuando aqui com essa equação, né, nós chegamos aqui nessa forma, agora sim, essa aqui, né, que é a forma da umidade absoluta, né, ômega, então, ele diz quantos quilogramas de vapor por quilograma de ar seco existente na mistura, né, ele é dado, então, aqui por essa relação, 0,622, pressão de vapor, de vapor, dividido pela pressão do ar, né, evidentemente aqui, quando eu passei daqui, né, PA pra cá, né, eu utilizei a equação do slide anterior, né, isolando o PA aqui, né, se você isolar o PA aqui, vai ficar P menos PV, que é exatamente o que a gente vê aqui nesse denominador, então, é daí que vem, né, então, se nós tivermos a informação de qual é a pressão do vapor d'água na mistura, né, com essa equação aqui, nós podemos saber quantos quilogramas de vapor tem por cada quilograma de ar seco, tá, mas eu já vou provocar um pouquinho, né, já pensando um pouquinho mais pra frente, né, essa definição aqui de pressão parcial, pressão de vapor, né, ela vem de uma conta como essa aqui, né, de gás ideal, né, mas quando você tem a mistura ali, né, imagina um experimento, imagina que você está no laboratório, ou aí mesmo que você está, nós estamos rodeados por ar atmosférico, que bom, a gente pode respirar e falar, né, a gente consegue medir a pressão só do vapor, a gente consegue pegar um transutor de pressão e falar pra ele, ó, pega só a pressão da água, tá, se bater um moleque no ar aí, você ignora. Não, não tem, né, então, o que foi apresentado até agora? Foi apresentado uma definição fácil, né, de entender, que é massa por massa, né, massa de água pela massa do ar, né, e isso foi relacionado com pressão, né, mas eu ainda não tenho algo conveniente pra medir isso aqui, tá ok? Agora vamos falar de uma outra, né, umidade. Então, aquela anterior, né, já foi reservado três nomes, absoluta, específica e relação de vapor. Nós vamos usar primordiamente umidade absoluta ou umidade específica. Agora, nós estamos falando de uma umidade relativa, né, e essa aqui, né, pra vocês, pode ser mais familiar, né, porque a gente escuta ela quando vai, né, escutar se essa meteorologia ou vai ler um relatório meteorológico, né. A máxima umidade do ar na certa temperatura ocorre quando o vapor é saturado, né, ou seja, né, quando você tem que é a pressão do vapor, é a pressão do vapor saturado, né. Aqui, pessoal, a gente tá emprestando aquela nomenclatura lá de tabela, né, da água, né, lembra que assim, você tem o volume específico, por exemplo, do líquido, né, saturado, e você tem o volume específico, a gente tenta fazer uma letra mais entendível, do vapor saturado, né, a gente usa L e G, né, pelo menos o C G usa nas tabelas. Então, essa nomenclatura aqui tá emprestando daquela. Então, esse BG aqui, né, é a pressão do vapor saturado, né, que aqui tá explícito, né, que é a pressão de saturação numa dada temperatura. Ou seja, quando essa pressão de vapor atinge esse valor aqui, no qual o vapor está saturado, né, esse é o máximo de vapor que pode existir na fase gasosa. Por quê? Se você tiver uma pressão maior, né, que é essa aqui, e a temperatura, né, da mistura é essa, a água vai querer existir na forma de líquido, né, percebe? E não com o vapor. Então, veja bem, essa limitação, né, eu vejo vários textos falando assim que o ar consegue comportar até tanto, né, e ar quente consegue, é, dissolver uma quantidade maior de vapor. Não, peraí, quando você tem uma mistura de gases ideais, ninguém tá diluindo ninguém, só tem um monte de partículas colidindo umas com as outras sem interações diferentes do que colisão de esferas duras. Então, não tem ninguém dissolvendo ninguém, só partículas energizadas aí, né, e colidindo entre si. Então, o que acontece? Acontece que a água, se ela estiver naquela temperatura, e a pressão dela for maior que a pressão de saturação, a água vai querer existir na forma líquida. Então, não é uma propriedade do ar como solvente da água, né, afinal, a mistura de gases ideais, né. Então, na verdade, é uma propriedade da água que o vapor satura nessa pressão, para essa temperatura, e se você aumentar a pressão, você vai ter o quê? Líquido comprimido. Então, o nome da fase é líquido comprimido, porque a pressão aumentou, além daquela, da saturação. Então, muitos textos falam que é a capacidade do ar, que é a capacidade do ar, mas não. É que tem a ver exatamente com a água. Então, na aplicação de conforto térmico, a umidade relativa é mais significativa do que a absoluta, né. Ah, então, essa umidade relativa, né, Φ, Φ minúsculo, que está colocada ali embaixo, que eu só vou desenhar ali, né, o Φ minúsculo, ela é definida como sendo a massa de vapor pela máxima massa de vapor. Então, veja a diferença. O ômega era a massa de vapor pela massa de ar. O Φ, ele trata somente da água, a massa de vapor que existe na mistura, dividida pela máxima que poderia existir na mistura. Então, vamos equacionar esse aqui. Esse é o numerador tranquilo, né, já vimos ele, né, e nesse denominador aqui, o que muda é a pressão que passou de PV para PG, ou seja, essa pressão de saturação aqui. Ou seja, ele vai ter um valor definido, né. Nesse caso, como é vapor e vapor, vamos simplificar os próprios R aqui, os volumes também, e as temperaturas também, que são todas as mesmas. Vai sobrar apenas pressão do vapor pela pressão de saturação naquela temperatura. Então, já de bem de, né, já sai mais uma equação aqui de que a pressão do vapor é Φ vezes a pressão de saturação da água na temperatura da mistura. Então, deixa eu falar de novo isso aqui. A pressão de vapor, né, você tem aquela pressão, é a pressão de vapor mesmo. Se fosse uma mistura gasosa, a gente poderia chamar de pressão parcial, né, ela é o Φ vezes a pressão de saturação, ou seja, aquele valor de tabela mesmo, que a gente pode, né, consultar lá na tabela, na temperatura do ar atmosférico, que é a mistura. Tá ok? Então, essa definição aqui, ela ajuda bastante. Nós podemos, aqui no slide anterior, tanto escrever ômega em função de PV, mas também nós podemos isolar o PV nessa equação aqui para escrever PV em função de ômega. Aqui, como a gente tem esse PV aqui, né, nós podemos isolar Φ, né, escrevendo esse PV em função de ômega e sai daí essa equação. Né, de que a umidade... Então, aqui seria uma relação entre umidade relativa e umidade absoluta. Né, veja que essas... essa relação aqui, entre umidade relativa e absoluta, ela depende de dois parâmetros. ela depende da pressão e da temperatura. Porque a pressão de saturação aqui, né, da água, é uma função da temperatura. Então, ela vai depender tanto da pressão do ar quanto da temperatura do ar, né, a relação entre as duas umidades que foram definidas até agora, né. Tá, então, dando sequência, né, o... da peisola ômega aqui também nessa equação, né, e chegar nesse resultado aqui. Tá, então, pegando aquela equação do ômega, né, e substituindo o PV aqui, o Φ e Pg, né, também dá para obter essa equação aqui, tranquilo, né. Outra coisa, na internet de energia, né, então, entalpia do ar atmosférico, a gente vai falar mais de entalpia, né, porque veja bem, quando você fala do processo de aquecimento e a recebimento, a pressão constante, né, aí você tem que a diferencial de calor é igual a diferencial de entalpia, né, a pressão constante. Se você fizer o processo a volume constante, aí você começa a mexer com energia interna, né, você tem ΔQ igual a Du, né. Então, por isso que é bem mais comum para acondicionamento de ar a gente lidar com entalpia e não com energia interna, tá. A propriedade extensiva, né, entalpia, opa, achei que estava com outra ferramenta, achei que estava com essa aqui, tá. A propriedade extensiva, ela tem unidade de energia, né, então, por acondicionar essa energia, você pode somar, né. Então, a entalpia da mistura vai ser a entalpia do ar, né, mais a entalpia do vapor. Se nós formos escrever isso em termos, né, de propriedades intensivas, né, vai dar massa do ar e entalpia do ar, em específica, mais mv, hv, né. Agora, a entalpia específica do ar, ele é o h dividido pela massa do ar. Então, vai acabar surgindo essa relação aqui. Esse é o primeiro termo, dividido por mA, vai ficar só o hA, que está aqui, e o segundo termo vai aparecer o quociente mv sobre mA, que é o ômega. Então, dentro das expressões de entalpia do ar atmosférico, ela vai ficar sempre dessa forma aqui, né. A entalpia específica da mistura é a entalpia específica do ar seco mais ômega vezes a entalpia específica do vapor. Então, mesmo que o ômega seja um número pequeno, a gente sabe que hv é um número enorme, né. Porque o vapor d'água tem a entalpia muito alta, né. E essa aproximação aqui, né, ela se dá em função do seguinte, ó. Deixa eu ver se eu desenho melhor aqui, ó. Só no meio aqui eu vou fazer a minha ilustração aqui. Ah, eu prefiro não usar o mouse, nem usar... usar uma cadeta daí pra ver se digita, né. Então, vamos imaginar o que a gente tem aqui, ó. Ah, tô com a fé muito errado. Aqui. Ah, então, vamos imaginar o diagrama TS, né. T, né, a gente tem o domo de vapor aqui. E se nós formos fazer as linhas de entalpia constante, né, aqui em cima elas tem uma variação grande, né. Tem que mudar a cor aqui pras linhas de entalpia constante. Então, assim, de vapor superaquecido e substância... acaba ficando um feixe... Então, pra esse lado de cá são... é um feixe de curvas como essa aqui, né. Aqui nessa região de... é super crítico e tal, né. Dentro do domo, essas linhas de entalpia constante elas fazem curvas assim. A região de líquido comprimido elas fazem assim. E aqui elas vão direitando e depois elas vão... mantendo... algo assim. Só que nessa região aqui de baixa pressão, né, que é exatamente essa fronteira aqui, né. Então, nessa região que interessa a psicometria, né, que são... veja, a linha de pressão constante elas são mais ou menos assim, né. Então, nessa região aqui as linhas de entalpia constante elas ficam praticamente horizontais. Aqui eu desenhei na mão, né, mas elas ficam praticamente horizontais. Ou seja, a entalpia desse estado aqui que é vapor superaquecido. Deixa eu caprichar melhor aqui, ó. E a entalpia do vapor que seria saturada ali esse é vapor saturado e esse é vapor superaquecido praticamente idêntica. Então, aqui eu estou trocando entalpia de vapor que pode ser superaquecido aproximadamente igual à entalpia ali do vapor saturado. Então, é nesse sentido, né, que é feita essa aproximação de gás ideal, né. Por que a gente chama uma aproximação de gás ideal? Porque para o gás ideal, que é esse regime aqui, a entalpia é função apenas da temperatura e não da pressão. Então, é essa região em que as linhas de H constantes podem ficar horizontais aqui, né. Então, justamente, né, para que ela seja função apenas da temperatura e não da pressão. Então, você veja, essas simplificações que a gente está fazendo claramente mostram que a gente vai ficar meio que restrito a essa faixa do dobro aqui e jamais àqueles estados lá para cima. Até porque, né, é muito bom, né, graças a Deus, que a nossa atmosfera não atinge essas temperaturas. A gente sabe que o ponto que a gente são 370 graus, né, por aí, né. Então, realmente, a aplicação da condição miliard foi bem em temperaturas aqui, né, uma faixa mena e preços de vapor bem baixas mesmo, né. Então, nem pensar em usar lá para cima, né. Já faz parte da própria natureza da atmosfera. Então, a gente está usando o Hg, ou o subscrito g em geral para o vapor saturado, né. o Hg, né, ele vai ficar sendo equivalente a vapor saturado. Então, quando a gente usar o Hg, seria o vapor em geral. Pode ser que esteja o não saturado, né. Mas, aliados, o caso, a superaquecida. E quando eu colocar Hg, daí é, com certeza, o vapor saturado. É justamente o dado das tabelas, né, aquela de contabilidade Lg, né, Lg, líquido e gás, né. Então, estão aqui as referências. Lg, líquido e gás.